Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou fazer para o meu almoço uma costelinha suína, um feijãozinho que já está cozinhando, canjiquinha e arroz. Gente, que maravilha! Verdadeira comida da roça. Aqui eu já estou dourando três lentinhos de alho. Agora minha costelinha, vou colocar aqui. A costelinha está bonita, gente. Vou passar a costelinha todinha aqui. Eu limpei, lavei, eu vou misé-la direitinho, tá? Agora eu vou deixar ela fritar um pouquinho aqui. Gente, eu não uso temperos em carne de porco, porque o Alexandre não gosta. Eu quando faço carne de porco, eu só uso alho, sal e um pouquinho de óleo, só. Tá? Se você colocar muito temperos, rouba o sabor todinho da costela, da carne que você estiver preparando aí em cima, tá bom? Então agora eu vou deixar aqui refogando. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Bom pessoal, aqui eu coloquei a canjiquinha para estar fazendo, ó. Eu lavei ela, tá? Aí coloquei ela aqui nessa água com sal. Agora ela vai ficar aqui cozinhando. Depois que ela estiver pronta, aí que eu vou colocar um tempero nela, tá bom? Mas aqui ela está com água e sal, tá? Ela vai ficar cozinhando. Aqui a nossa costela está aí, irmã. Aqui, ó. Está dourando, está vindo. Começando a dourar. Eu já coloquei sal também, sal e agulha. Então tem óleo, alho e sal aqui. Ela já está começando a dourar. Mas o que eu estou fazendo? Ela vai secando e eu vou só pingando água, tá? Porque ela fica bem douradinha. Daí a pouco a gente tem isso. Gente, olha como é que está ficando bonito essa costela aí, ó. Quase pronta, dourando. Olha que espetáculo lindo. Aqui está a canjiquinha. Quase pronta. Eu vou temperar ela daí a pouco. Aqui já está meu arrozinho no fogo. E aí, pessoal. Daí a pouquinho a gente volta com essa maravilha pronta. O feijãozinho já está aqui do lado aqui, prontinho. Aqui a gente volta. Bom, pessoal. Aqui eu coloquei três dentinhos de alho. Um pouquinho de óleo. Para temperar a minha canjiquinha. E vou aproveitar que eu botei assim. Porque eu vou botar no feijão também, tá? Porque eu vou dividir no meio por feijão e por canjiquinha. Tá bom? Vou deixar dourar aqui para ficar colocando lá. Ó. Está dourado, tá? Agora eu vou dividir e vou colocar, ó. Agora eu vou colocar aqui na canjiquinha. Já coloquei no feijão. Vou dar uma misturadinha aqui. Tem gente que não gosta de temperar a canjiquinha, mas eu gosto. Tá? Fica o sabor melhor, que mais agradável. Agora aqui eu vou deixar acabar de cozinhar. Tá? Nossa costelinha está aqui. Nossa costelinha está aqui. Quase pronta. Gente, eu demoro fazer a minha carne de porco. Porque a carne de porco a gente tem que cozinhar ela muito, mas muito bem. Sabe? Porque senão... É perigoso, né? A carne de porco ela tem que ser muito bem cozida, tá? Daqui a pouquinho eu volto. Está tudo prontinho, tá bom? Bom pessoal, minha carne está pronta, minha costelinha está prontinha, ó. A canjiquinha também está prontinha. Tem arrozinho pronto. Meu feijão também está prontinho, ó. O almoço está pronto. Agora eu vou servir meu prato e já volto com vocês. Bom pessoal, arrumei meu pratinho. Vou comer canjiquinha com costelinha, tá? Que eu adoro, amo. Tá bom? Então esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixe aquele like lá pra mim. Um comentário. Quem não for inscrito, se inscreva no meu canal. Quem puder está compartilhando meus vídeos. Eu agradeço muito do fundo do meu coração, tá? Fiquem todos vocês com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer. Tchau. Tchau. Tchau.